Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja Lopes do canal MS Dicas Automotivas Com mais uma dica Como funciona e para que serve A sonda lambda Ou sensor de oxigênio Ou sensor 2 Nos veículos flex Eu estou hoje aqui para mostrar Como exemplo Uma estrada 1.4 Fireflex A gente está fazendo alguns reparos Algumas manutenções nela Inclusive na parte de injeção eletrônica Também Eu fiz um vídeo anterior a esse Com o problema que ela estava Que era não funcionar as sondas Então estou aproveitando para fazer esse vídeo Se você não sabe como funciona Para que serve E a sua localização Vocês vão ficar sabendo agora Beleza? Acompanhe Pessoal, em primeira mão Os carros flex Geralmente Praticamente todos eles Eles vêm com duas sondas lambda Certo? Uma pré-catalizador Nesse carro aqui Nessa estrada Fireflex O catalizador É essa parte de cima Aqui do escapamento Tá certo? Isso aqui Vou tentar mostrar a sonda para vocês Essa aí é a sonda lambda Que vocês estão vendo Ela está rosqueada Fixada no catalizador do carro Beleza pessoal? O chicote elétrico dela é essa aqui E geralmente ela tem quatro fios A grande maioria delas tem quatro fios Dois fios Geralmente os dois brancos Quando você vai para a linha Fiat Os dois brancos É o fio do aquecedor Da sonda Um aquecedor que Faz com que ela Pré-aqueça Eles trabalham com a tensão Uma tensão acima de 10 volts Uma tensão de bateria De 12 volts E os outros dois fios O preto e o cinza Ele é o fio O fio de sinal Que serve para a sonda Se comunicar com a central Mandar a informação de leitura Para a unidade De comando eletrônica do carro Para a central de injeção Ou módulo de injeção Para que ele possa processar E assim Preparar a dosagem correta De combustível Que vai ser injetada Aqui na câmara de combustão Então A sonda lambda Ela influencia diretamente No consumo de combustível do carro Tá certo? Essa sonda Resumindo assim Em uma linguagem simples Ela é um sensor de oxigênio Que capta A quantidade de oxigênio Que passa ali Pelos gases de escapamento Ali pelo catalisador Então ela mede Essa quantidade Esse fluxo de oxigênio Que passa ali Tá certo? Ela tem uma placa de zircônio Nela E essa placa de zircônio Ele consegue captar Moléculas de oxigênio E Quando eles São ali Submetidos A um calor Ela gera uma corrente elétrica Em milivolts E essa corrente elétrica É justamente a informação Que ela manda Para a central processar Tá bom pessoal? Então mais ou menos Como é que uma sonda Ou um sensor de oxigênio Trabalha É sabido Que para o motor Queimar combustível Para conseguir haver uma combustão É preciso o combustível Tá? E é preciso haver o oxigênio Tem que ter combustível Tem que ter combustível Gasolina Álcool GNV Associado A oxigênio Para que o fogo Possa ali Enflamar Para que possa existir chama Para que possa existir Uma combustão Uma queima Tá certo? Se você A gente aprende isso aí lá Né? Eu acho que Primeira série Segunda série Se você acender uma vela Dentro de casa E você pegar um copo E cobrir ali A vela Com esse copo A vela vai apagar Porque Ela não tem oxigênio O fogo não tem oxigênio A chama não tem oxigênio Então Esse oxigênio Que o motor Aspira Para a câmara de combustão Para fazer a combustão Ela passa pelo filtro de ar Vem todo pelo filtro de ar Então vem oxigênio para cá Só que quando acontece a queima Moléculas de oxigênio Ainda são eliminadas Pelos gases de escapamento Ainda saem moléculas de oxigênio Que é justamente Esse oxigênio Que a sonda capta ali Tá certo? Então se estiver passando Muito oxigênio Pelo catalisador E pela sonda Se estiver passando muito É sinal que a mistura está pobre Ou seja Tem mais ar Do que combustível Então a sonda Vai dizer para a central Ó central Tá passando muito oxigênio Aqui por mim Tá certo? Então aumenta aí A gasolina A quantidade de gasolina Aí a central vai Aumenta o tempo de injeção Que é o tempo Que os bicos injetores Permanecem abertos Injetando combustível Na câmara de combustão Tá certo? Aí a sonda Por sua vez Vai dizer assim Central Agora não está passando Oxigênio nenhum Por aqui Pelos gases de escapamento Então a central Vai dizer Eita Eu aumentei demais O tempo de injeção E ela vai E diminui A quantidade De combustível Ou seja O tempo de injeção O tempo que os bicos Permanecem abertos Injetando combustível Tá certo? Então a função Da central É isso É dizer para a central A mistura está rica A central Olha Agora está pobre Olha Agora está rica Olha Agora está pobre E a central Vai regulando E controlando O tempo de injeção Ou seja O consumo de combustível E consequentemente Os gases de emissões Os gases nocivos Ao meio ambiente Que é Expelido Que é solto No meio ambiente Né? Que é expulso Para o meio ambiente Então a função dela É essa Tá certo? Lê oxigênio Informável para a central Para a central regular Tá certo? E ela de fato É um sensor Tá? Ela é um sensor E ela fica localizada Sempre, sempre, sempre Nos capamentos Essa que a gente está Vendo aqui É a pré-catalisador A pós-catalisador Fica logo abaixo Lá embaixo Do carro ali Depois do catalisador Né? Uma pré Antes e após e depois Qual é a função Da sonda Pós-catalisador? É Justamente Medir a eficiência catalítica Ou seja Saber se o catalisador Tá filtrando de fato Os gases de escapamento No caso desse carro aqui Dessa estrada As duas sondas São iguaizinhas A mesma sonda Tá? Se pegar de cima A pré e botar Na pós-após Vai funcionar normalmente E vice-versa É a mesma sonda O que vai mudar É apenas o posicionamento Então uma vai medir Os gases de escapamento Antes de passar pelo catalisador E vai informar para a central Certo? E a outra vai medir Os gases de escapamento Depois que saiu do catalisador Pra saber se Ainda está saindo muito oxigênio Ou não Se está saindo A quantidade excessiva De oxigênio Então pode ser Pode ser Que o catalisador Não esteja filtrando Por exemplo Pode ser que o catalisador Esteja Quebrado Tá? Eu vou melhorar o termo Não pode O mesmo valor que dá Se você entrar com o scanner Pra você monitorar Em tempo real O funcionamento Da central Lá na central O funcionamento Da sonda Nunca Jamais Pode ser Alguma O mesmo valor Que dá na sonda Pré-catalizador Na sonda 1 Nunca jamais Pode ser Igualzinho O valor Que dá na sonda 2 A sonda 2 Sempre tem que ser Um valor Diferente Porque o gás Vai passar aqui Pela decimanta Do catalisador Vai ser filtrado Vai sofrer ali Uma filtragem Logicamente Que vai alterar A quantidade de oxigênio Que vai passar também Pelos gás de escapamento E quando passar Lá na sonda 2 A sonda 2 Vai saber O catalisador Está funcionando Tá certo pessoal? Mas as duas Basicamente É a mesma função Ler sempre Ler oxigênio O oxigênio antes E depois do catalisador Tá certo? Quando Só aproveitando Essa cara Para deixar Uma observação Geralmente Quando a cruz Lá no scan É catalisador Gente Vocês realmente Tem que verificar O catalisador Porque de fato Pode ser catalisador Nem sempre Só a cruz É catalisador Quando o catalisador É quando alguém Arrombou o catalisador Porque tem gente Que faz isso O catalisador obstruiu Aí tem mecânico Que vai e quebra O catalisador todinho A louça dele E ele fica livre Aí o carro Fica com a luz De gestão acesa Acusando o catalisador Nesses casos sim É catalisador mesmo Tem que substituir Para que o problema Passe solucionar Mas tem casos Que ele não está Obstruído Tá? E ninguém quebrou O catalisador Está no lugar Tudo e ele Acusa o catalisador O catalisador Nem sempre pessoal Dá problema De obstrução não Às vezes ele não Está obstruído Mas ele está Rachado dentro Está trincado E aí por aquele trinco Aquele rachão Eu já peguei Alguns casos desses Ele passa A mesma quantidade De oxigênio Que entrou aqui em cima Passa e sai Sai por baixo Não era para sair Mas sai embaixo Aí a sonda fica As duas sondas Ficam dando o mesmo valor Lendo igual E aí acusa o catalisador Aí tem gente Que pega Substituir a sonda Pensando que a sonda Que está com defeito Troca logo as duas Ou apenas após o catalisador E aí o defeito continua E o prejuízo aumentou Porque comprou Duas sondas ou uma Desnecessariamente Está certo? Então se der catalisador Aí De fato Volte sua atenção Para o catalisador Porque a sonda lambda Ela não tem poder Para condenar catalisador A sonda lambda Ela não é a função dela Se for defeito da sonda Ela jamais vai dar catalisador Ela vai dar sonda mesmo Ela ou vai travar Acima de 400 Ou vai travar Abaixo de 400 Ou vai ficar lenta A leitura lenta Demais Ou vai zerar Não vai ler nada Se o filtro estiver partido Mal contato Desconto elétrico Enfim Ela vai acusar a sonda mesmo Está certo? Se der catalisador Gente Vai lá no catalisador E teste Vai ser catalisador mesmo Já peguei problema Assim na linha Chevrolet Já peguei na linha Fiat Peguei Volkswagen Gol G5 Desse jeito Acusando o catalisador E realmente foi catalisador O problema só saiu Quando substituiu Está certo? Então gente Para finalizar aqui É o seguinte Eu quero mostrá-la no scanner A gente vai lá juntos agora Vai funcionar o motor Está certo? E eu vou mostrar na tela Lá para vocês As duas sondas trabalhando Vou botar as duas iguais Lá Na mesma tela Para vocês verem Que uma trabalha Apesar de ser a mesma sonda Se inverter As posições As posições Elas vão trabalhar Também Chicota elétrico Mesmo A cor de fio Mesma coisa Mas vocês vão perceber Que elas vão fazer Leituras diferentes No momento Que o motor está funcionando Vai estar lendo diferente Por que? Uma está lendo O oxigênio que está Antes de entrar no catalisador E a outra lê O oxigênio depois que saiu Então A que saiu Vai ter que sair Menos oxigênio Tá? Entra uma quantidade Se entrar Só um exemplo Vai entrar Dez partes de oxigênio Então não tem que sair Dez partes Tem que sair menos Tem que sair sete Tem que sair oito Tem que sair cinco Tá? Tem que ser diferente Porque senão O catalisador Não está fazendo sua função Então a de baixo Após Ela vê justamente isso Ela confere Afere O sistema catalítico Tá bom? O que vai influenciar No consumo de combustível Do carro É justamente a de cima É a que vai estabelecer O tempo de injeção A de baixo É para saber Se o catalisador Está funcionando É basicamente Isso aí Tá bom? Então vamos lá dentro Agora eu vou funcionar o carro Vocês vão comigo Vocês vão acompanhar Em tempo real A gente fazendo todo o processo Então deixou aqui dentro Esse carro já está aqui Vamos funcionar O motor do carro Esse barulho Esse barulho que vocês estão ouvindo A máscaração É porque O escapamento do carro O final O silenciador final Ele está furado É uma das coisas Que a gente vai fazer Nesse carro É substituir Tá certo? Então deixa eu Posicionar aqui Legal o scanner Para vocês acompanharem Comigo em tempo real A gente vai fazer Com todo o processo aqui Não vai demorar muito Não Deixa eu sair aqui Porque passou muito tempo O scanner aqui ligado E o motor desligado Aí ele Deu um errozinho Mas vamos Entrar aqui rapidinho E aí pessoal Você já pode aproveitar também Para comentar aí Fazendo nos comentários Se você já passou Por uma situação como essa Né? Se Se Esse tipo de conteúdo Está sendo Bom para você Se você tem aprendido Tá certo? Na verdade Está mais para uma aula Do que para uma dica Eu estou Ultimamente fazendo Bem isso Sabe? Mostrando No passo a passo Conversando Os vídeos tem ficado Um pouco longos Por conta disso Porque realmente É um treinamento mesmo Que a gente está dando aqui Para vocês Tá certo? Então aqui Os scanners Eles mudam Tá bom pessoal? Dependendo do Modelo do scanner Da marca Eles vão mudar Algumas coisas Mas basicamente Eles fazem a mesma Conseguem executar A mesma função Tá bom? Então visualizar Todos os itens Vou selecionar Itens Vou selecionar Aqui o item Que eu quero Colocar somente Na tela Os dois Os dois itens Que é sonda 1 e sonda 2 Voltagem Da sonda 1 Eu quero E a voltagem Da sonda 2 B1S2 Eu quero também Vou confirmar E vocês vão ver Na tela Pronto pessoal Aqui começa Todo Percebam aí Motor funcionando A B1S1 Quando ela está Num valor A B1S2 Que é a sonda 2 Após o catalisador Ela está Em um outro valor Elas nunca Leiam igual Nunca 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 Salvo Nas situações Que o catalisador Está quebrado Ou com defeito Ou trincado Ou rachado Ou com buraco Deixando passar A mesma quantidade De oxigênio Que entrou em cima Sai embaixo Então vai ficar Dando as duas Mesmas leituras E aí vai A luz de injeção Acender aqui Quando você vai Entrar com o scanner Que for ver O código de falha Vai estar dando Sonda Vai estar dando Catalisador Está certo? Perceba aqui Uma vez ou outra Alguma vez ou outra Elas coincide De esbarrar O mesmo valor Em milivolts Está pessoal? Isso aqui é em milivolts Não é nem Um volt É milivolts Está certo? É uma grandeza Bem menor que um volt Então é bem rápido Aqui Beleza? E as vezes acontece De elas esbarrarem O número Mas é muito rápido Já esbarra Já desencontra ali E tudo E você vê Que nunca dá O mesmo valor Está bom pessoal? Então gente Era isso aí Que eu tinha para falar Para vocês Deixa eu desligar Aqui o carro Pronto E é isso aí pessoal Eu espero que eu tenha Conseguido ajudar Com essa dica Eu espero que você Tenha conseguido aprender O que de fato É uma sonda lambda Para que ela serve Qual é a localização Como é que ela trabalha Enfim Qualquer dúvida Você pode também Comentar aí A gente A correria Graças a Deus É muito grande Gente Então assim As vezes a gente consegue Responder As vezes a gente Não consegue responder A dúvida de vocês No comentário Me perdoe Me perdoe Já de antemão Por isso Por eu não conseguir Porque a correria É muito grande E tem que ser eu Para responder mesmo Não pode ser outra pessoa Não Para justamente Responder aquilo Que você quer saber Mas eu lamento mesmo Os comentários aí Que talvez você tenha feito E eu não tenha conseguido Eu tenho me esforçado Bastante Procurado Responder Mas realmente É muito 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 difícil Para mim Porque são muitos comentários São centenas De centenas De comentários Durante o dia Por dia E a gente não Dá conta Tá bom Mas com o vídeo Que a gente já colocou Esse vídeo Que você assistiu Com certeza Já dá para você Ter uma noção Muito boa E você estudar Mais um pouco Ver outros vídeos E associando as informações E devagarzinho Você consegue aí Chegar no seu objetivo Tá bom Deus abençoe todos vocês Se você é novo no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Para o YouTube Te avisar todas as vezes Que a gente postar um vídeo novo Dá o seu like Por favor Para nos ajudar Nos incentivar A gente ajuda com a dica E você nos ajuda com o like Tá certo pessoal Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas